Eu sou a tropa, sou o chico, eu sou o chico É o revo, eu boda-boda safada, incluso no morro Encontrou atropados, vão largui com a sombra Que gira a trafica, que mata a polícia E também que faz safa Caraca, mano Como é que esse cara tem esse skin pra esse Tesla, velho Caraca, como é que eu consegui A skin pra um carro, mano Alguém sabe? Streaming todo dia Pique duas horas todo dia, tá ligado Alguém sabe como eu consegui esse skin, mano? Caixa também? Caixa de skin? Então, peraí, na caixa de skin De arma, veio skin de carro? Que carros tem skin? Só pra eu não saber Todos no da Europu Todos os carros tem skin? Até a 45 tem skin? Uhum, deve ter O do... O do... O do... Qual nome? O do C? Tem, só que tipo, ele tem que liberar O perfil da RKZ não carrega não Ah, ele tem dois carros Ele tem a 45, o número 1 E tem um... Blaze R Fala uma pessoa aí, galera Que tem muito carro, mano Pra eu não ver os carros e as skin que ela tem Que vocês saibam Mano, eu tava vendo a gás de um cara aí, mano Becados, cara Sabe o nome dele? É... Eu vi na live É... Eu vi no... Eu tava vendo o Clips hoje Tava reagindo É da França, moleque Qual o nome do Coringa, mano? É da França É Spice Também sabe? Laude Coringa? Deve ser Laude, Anger, Rani e Coringa, né? Spk Busca aí Spk? Não Não? Não Deve ser outro nome Magrinho Spk, mano Moleque tem dois... RP4 Duas... Isso aí Tem que saber, tipo, o nome dele no site, tá ligado? Não o nome dele no jogo Deixa eu ver aqui Será que ele... Deve estar no Dropo SPK, CLB Achou? Não Não Meu dono aqui da SM5 Albertinho Pô, esse cara aqui tem muita coisa, velho O segundo carro que eu vejo que ele tem Ah, não São os dois carros que ele tem Os que estão à venda Cara, esse cara aqui eu acho que é o boneco, tá ligado? Olha, ele comprou por 4 mil Comprado por Alice RP Peraí, foi? É isso? Eu tô enganado Alice RP É, que a Alice não tem nenhum carro Tchau, 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 tchau Esse cara também, ó Tem duas skins de carro Quanto será que vale um skin de carro, mano? Só tem 10 É sapeca, o bagulho da SPK Sapeca Não Vamos pesquisar que aparecem os perfis Aonde? Aqui? SPK Ah, parece mesmo Ou o dia primeiro Mas esse aqui só tem skin Calma aí, então, deixa eu ver coringa Laude coringa, esse aqui, ó De carro? Uhum Mano, acho que Só encaixa esse pau, mano Eu não sei muito Caramba, mano Essa hamburguinha dropada, velho Todos os carros que ele tem eu dropou, mano Isso foi cagado, velho Pelo menos isso aqui foi cagado Isso aqui também é bom Acho que esse aqui Esse aqui eu não gostei muito, não Tem SPK Olha aí que eu mandei aqui no grupo Ah, eu vi esse vídeo aí Tu viu? Uhum Ah, mas é tudo carro A maioria é carro alugado Os cinco carros Você acha? É, é alugado Tem três aí que é alugado Pelo menos É, então Os carros que eu vou te falar Ele não tem carro alugado É só a alta lisa Cara, eu já vi a do Bolt Que é a do DRKZ Tem mais alguém? Aí é Aí é mês primeiro Mês primeiro? Tipo Cargada data Tipo Mês Dia Ano Cargada Como que é aí? Não, é a mesma coisa daí, cara Não é a mesma coisa que Gabi O que é que é? Então, o Gabi Eu já vi, mano Ele tem, ó Skin de Jetta Isso aqui eu já tinha visto Que eu nem sabia que existia Esse bagulho de skin Eu não entendi ainda Como funciona Se foi alguma caixa Que trocou Eu não entendi Mas essa parada Da skin do carro Isso é igual a skin de arma Tá ligado? Se for maneiro Mas eu não entendi Ele tem um Jetta Uma A45 A M3 E uma É uma dessa Acho que, mano Uma das melhores garagens Que eu vi até agora É essa aqui, ó Três carros Três carros E um moto É, se bem que a do Corinda É trinta mil, né Aquele carro dele Então Basicamente Vale todos esses carros juntos Massinho É, rapaziada Brevidades em neve Seria a do Piozinho Acho que o Piozinho Não tem não Tem, será? Piozinho Piozinho Calão Barreto Calão Barreto CJ Piozinho Ruinho Piozinho É, acho que ele tem não William No Cara, quantas Mclaren Existem, velho Duas Caraca Quanto vale Essa McLaren, velho Nossa Ele tem skin Da McLaren É, mano Não tô conseguindo Falar que tem que ter 18 Tipo What the fuck Caraca Eu gostei Gostei Mano Papo resto Gostei Só da McLaren Porque o resto Assim É, tem a 45 Que é muito bom A McLaren Foi o que me impressionou Na garagem Impressionou Impressionou Na garagem dela Cara Essa McLaren Vale mais Que aquela Lamborghini Essa garagem Aqui tá quente É que assim Não são Cinco São Somente Três carros Esse E esse é skin Tá ligado Desse carro Desse E desse João Caetano Mano A skin da Pio Tá bonita Bonita Não é Pio não É uma 720 Essa Ah é 720 Aham João Caetano É a mesma coisa Dois carros E duas skins E eu ainda não entendi Como se conseguiu Um skin Como é que conseguiu Um skin galera Com a caixa Porque Cara Pelo que tá aparecendo Tipo Eu não vi ninguém Ter um skin Sem ter um carro Pegaram a visão Tipo Como Foi essa parada Da skin Vem Vou pesquisar aqui Se eu consegui achar Não tenta Contra a Turquia Contra a Turquia Mas é uma família Na turquia Na turquia Tchau, tchau.